Oi buzineiro amigo, beleza? Olha aqui ó, vai topalão, esse tá bonito demais hein? Vou ali ó, pra mostrar pra você a Maritima Duca. O motorzinho black ficou sensacional cara, o motorzinho escolhido pela sua buzina, olha que massa hein? Dois relezinhos, dois fuzinhos pra dar esse som, pra acompanhar essa máquina maravilhosa. Vai buzineiro! Show de bola né? Vem pra sua buzina você também?